Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de uma hidratação, de um tratamento que eu estou fazendo nos frios, tá bom? Eu já usei esse produto antes, quando eu tive um corte químico, logo no comecinho aí, quando eu comecei a gravar vídeos, lá em 2012, tá? Mas eu usei ele do frasco verde, certo? Usei o kit, shampoo, coentador, hidratação E dessa vez, eu resolvi usar ele novamente, tá? Gente, por que eu estou falando assim com vocês? Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu parei com o Enê por causa de queda acessiva, por causa do Enê que eu estava usando, né? E eu comecei a fazer um tratamento nos fios, tá? E esse tratamento, eu incluí nele o 12 ervas, só que dessa vez, da embalagem branca, tá? Vamos lá ver o passo a passo de como eu faço a hidratação e daqui a pouco a gente volta Música 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 Então tá aqui, e ela é uma hidratação bem consistente, consistente mesmo O cheiro, um cheirinho de ervas maravilhoso, tá? E o que eu acho interessante pra quem quer aí fortalecer os fios, né? Pra quem tá com quebra, com queda e quer colocar aí no seu comodama um produto a mais pra fortalecer os fios Eu indico o 12 ervas, tá? Ele é maravilhoso para combater quebra, queda e fortalecer os nossos fios Eu paguei nessa hidratação 21 reais, tá bom? Se eu não me engano, porque o shampoo e o condicionador não tá aqui, tá na casa de minha mãe Toda mãe, esqueço Se eu não me engano, no shampoo eu paguei 14,99 E o condicionador eu paguei 15,99 nessa faixa E eu sempre uso os dois, os três Shampoo, condicionador e hidratação, certo? Também tem um tônico também da 12 ervas que é maravilhoso É, a 12 ervas aqui É, 12 ervas tonificantes, nutri ou máscara tonificante Ela contém alecrim, babosa, cavalinha, hortelã, melissa, quilaia, óleo de coco, abacate e buriti Uso profissional Ela contém ainda arnica, bardana, jabarandi, confrei, vixi, o negocinho começou a ficar meio complicado Hortiga, hortiga, tá? E a Pinfafia São as 12 ervas dela Ela contém fruto solar Combate a queda, acelera o crescimento e hidrata É da marca Tri-Ré Tá bom? É um produto bem baratinho Que eu gosto muito de ter em casa Por esse fato de ela ter todas essas ervas E ela ajudar muito aí no fortalecimento, crescimento e combater a queda Ela é a base de extratos vegetais A máscara contém 12 ervas tonificantes, nutri ou Com óleo de coco e abacate e buriti Age proporcionando brilho e maciez Sua fórmula exclusiva é livre de parabenos, petrolatos e sulfatos Trata seus cabelos desenvolvendo-lhes a elasticidade perdida Auxiliando no combate à queda Reduzindo a formação de caspas Nutrindo e fortalecendo para que cresça hidratado e cheio de vida O modo de usar é Você vai lavar o cabelo com shampoo Tirar todo o excesso de água Como a gente faz sempre Passar a hidratação e deixar agir por 15 minutos Enxágua e condiciona Eu vou dizer a vocês assim Se vocês quiserem fazer um tratamento com ela Para fortalecer os fios, para combater a queda Eu sugiro que vocês usem Esse kit da 12 ervas Shampoo, condicionador e hidratação Pelo menos uma vez na semana Se você estiver intercalando com outros produtos Use uma vez na semana Faça do shampoo e o condicionador Seus shampoos diários Que vocês vão ver O resultado é maravilhoso Eu já tinha usado antes Mais do frástico verde Quando eu tive o corte químico Certo? E eu vi na loja Esse do branco Não tinha usado antes O testado e me apaixonei Nesse meu tratamento Eu percebi que minha queda Melhorou mais um pouquinho Mas não tem jeito Quem passa por isso Quem já passou por ENE Sabe que quando a gente Paga da química O cabelo começa a crescer Ele começa a partir Na junção Entre o cabelo que está sem ENE E onde está com ENE A minha queda Que era a preocupação maior Que o meu cabelo estava caindo muito Parou Depois que eu comecei a usar O shampoo, condicionador e hidratação Da 12 ervas Eu fiz no shampoo diário Em toda a minha lavagem Eu estava usando só ele E mais a hidratação Uma vez na semana Foi que parou a minha queda Já a quebra Ela está melhorando Mas eu já sei que o cabelo Vai continuar caindo E quando eu tiver ENE Nos fios Porque ainda tem muito Gente Minha raiz só cresceu ainda Três dedos E eu não pintei Por isso que eu estou com a raiz Assim avermelhada Não sei se vai dar para dar no vídeo Mas em compensação Você sente o cabelo Mais leve Mais nutrido O cabelo Brilhoso Olha o brilho Que essa hidratação Dá nos fios O cabelo fica bem soltinho Bem maleado Bem hidratado Mesmo Subrecomendo A você aí Que quer dar um Tchan Mais no fio Até você mesmo Que não tem problema nenhum Que está sem queda Mas quer que o seu cabelo Fique mais fortalecido E venha crescer Eu indico A 12 ervas Para vocês Então é isso meus amores Mais uma resenha 12 ervas Para vocês aí E é uma das minhas Queridinhas De hidratações Que eu uso E eu espero ter gostado De mais um vídeo Assista O próximo vídeo Que vem aqui a seguir Faz maratona ali Bonita gente Quanto mais você assiste Os vídeos a seguir O youtuber Recomenda mais ainda O vídeo Para vocês Então é isso meus amores Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ative o sininho Veja aí Se o seu sininho Está ativadíssimo Tá Compartilhe Dê like E até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau